Aleluia, saúdo a igreja com a paz do Senhor Vamos ficarmos de pé Para nós darmos início Assim oremos Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso Pai bendito, Deus Santo, Deus Justo, Deus Fiel Neste momento Senhor, quero te agradecer Por estar em tua presença, por estar em tua casa Senhor Pai do céu, obrigado pelos livramentos Obrigado Senhor Jesus pelo dia e pela noite que se inicia Senhor, obrigado por esse culto Opera Senhor prodígios e maravilhas Senhor Opera teu milagre Senhor neste lugar Abençoe a cada um que aqui chegou E a cada um que irá chegar Ou até mesmo aquele que está em casa acompanhando esse culto nesta noite Abençoe a cada um Senhor São essas bênçãos que eu te peço E desde já eu te agradeço Vamos cantar o único hino De número oito Da nossa arpa cristã Glória a Deus Cristo Jesus é fiel amigo Ele só, ele só E nas fraquezas está comigo Ele só, ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois ele é meu seguro guia Ele só, ele só Não há amigo mais nobre e digno Não, não há, não, não há Nem mais humido e mais benigno Não, não há, não, não há E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois ele é meu seguro guia Ele só, ele só Ao pecador perdoa nela Ele só, ele só E pelos seus santos sempre vela Ele só, ele só Ele só, ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois ele é meu seguro guia Ele só, ele só Deus em seu filho Deus em seu filho se há comprazido Nele só, nele só Mas sua glória me há repartido Dele só, dele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Cristo nunca me deixa só Pois ele é meu seguro guia Ele só, ele só Ele só, nele nós temos um firme guia Ele só, nele só E na noite se enche de alegria Ele só, ele só Ele só, ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois ele é meu seguro guia Ele só, ele só Saúde a igreja com a paz do Senhor Amém Eu agradeço a Deus por ter chegado aqui essa noite Para adorar e exaltar o nome do Senhor Eu vou deixar para a meditação da igreja Mateus 18 e o 20 que diz Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome Ali eu estarei Amém Aleluia, glória a Deus Aleluia Aleluia Tudo que você passou Tudo que você perdeu Marcas que identificaram Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não tem mais se o mundo te julga Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa Com a providência que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro vai cessar quando o sol nascer E aí você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Aleluia, glória a Deus Tudo que você passou Tudo que você perdeu Marcas que identificaram Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não tem mais se o mundo te julga Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa Com a providência que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro vai cessar quando o sol nascer E aí você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Deus não te desampara, pode confiar O que Ele prometeu se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Deus não te desampara, pode confiar O que Ele prometeu se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Pode dormir tranquilo Quando você acorda vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa Com a providência que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Pode dormir tranquilo Que esse choro vai cessar quando o sol nascer E aí você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Então você pode dormir tranquilo Descansa o teu coração Descansa o teu coração Deus está cuidando de tudo Vai dormir tranquilo Aleluia 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 Glória a Deus Eu agradeço a oportunidade Glória a Deus Só deixar um versículo Só deixar um versículo aqui para meditação dos irmãos No livro de Daniel Capítulo 9 Capítulo 9 Versículo 23 No princípio das tuas súplicas saiu a ordem Amém Diga amém Por gentileza sobre os seus pés agora Nós vamos adentrar a presença desse Deus maravilhoso Quem veio adorar nesta noite diga amém Então nós vamos fazer isso agora Nós vamos adorar Nós vamos tocar no altar do Senhor Amém Feche seus olhos Eleve seus pensamentos ao trono da graça Solte a canção anjo meu Nós vamos cantar agora Para esse Deus todo poderoso Feche seus olhos Entre na presença desse Deus vivo Neste momento Se meu jeito Minhas falhas e defeitos Aleluia Eu vim pedir perdão E te dizer Que fraco sou Eu sei que não mereço Eu sei que não mereço E isso reconheço Aleluia Ter sido alcançado Pelo preço Que pagou Me viste ainda em forme Me viste ainda em forme Aumente mais pra mim E decidisse me amar E mesmo já sabendo Mesmo já sabendo Que eu poderia errar Eu não tenho muita coisa Eu tenho muita coisa Mas eu tenho um coração Que hoje decide deixar Completamente em teu altar Me rendo aos teus pés E a nuca em mim Eu quero cada vez Eu quero cada vez Medos de mim E mais de ti Preencha o que faltar E fazes transbordar Retira, ó Pai, de mim Aquilo que não te agradar Toca a mim Senhor Muda quem eu sou Muda quem eu sou Eleve os seus pensamentos A Deus Traga a sua mente pra cá Filho Esquece lá fora Esquece tudo lá fora Agora E traz a tua mente pra cá Aleluia Glória a Deus 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 Traz a tua mente pra cá Igreja viva Aleluia E que cada passo meu Seja guiado pelos teus Dos santos Tocando no teu altar, Senhor Nós se rendemos aos teus pés E pedimos, Pai querido Que o Senhor ouça A nossa oração nesta noite Se você puder Levanta as suas duas mãos Aos céus agora Se for possível também Erga a sua cabeça Aos céus agora E orem ao Deus de Abraão De Isaac e Jacó agora Orem a esse Deus maravilhoso Que pode te ajudar Que pode te favorecer É preposital o que eu estou te pedindo Nesta noite Eu estou pedindo para que você ore Com a sua cabeça erguida Porque muitas vezes A gente baixa a nossa cabeça Para tanta das coisas E agora na oração Toca em cada um dos teus filhos agora E nos dá Senhor Jesus Se lembrou de trazer Pegue nas suas mãos as fotografias Levante aos céus Agora nós vamos orar Nós vamos orar pela nossa casa Pela nossa família Pastor Eu me esqueci De o meu álbum Levanta a tua mão direita Aos céus E vamos orar agora Pela nossa família Pai em nome do Senhor Jesus Eu estendo a graça Desta oração agora Senhor Sobre as famílias agora Meu Deus Pessoas que busca Pelo marido Pela esposa Pelos filhos Pela mãe Seja quem for Meu Deus Que está sendo agora Apresentado a ti Nós te pedimos Que as famílias Elas sejam blindadas Que elas sejam protegidas Meu Deus Entra com salvação Entra com libertação Amém Queridos Pegue na sua mão O seu exemplar bíblico agora E nós vamos fazer uso Da palavra de Deus Neste momento Fale conosco Pai Pelo teu espírito Nesta noite Que o teu espírito Mais uma vez Se revele sobre as nossas vidas Em nome do Senhor Jesus Eis aqui Teu servo A tua disposição Meu coração também Está Inteiramente A teu dispor Nesta noite Fale conosco Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Pegue sua bíblia Gênesis Primeiro livro da bíblia E por favor Fique com a sua bíblia Vamos fazer uso A palavra de Deus Os irmãos estão me ouvindo bem Igreja Estão Nossa Estou com algum problema Eu acho Só era o que me faltava Primeiro livro da bíblia Capítulo Gênesis Capítulo 45 Tamiris Como você está Está bem? Que os céus te cubram Nesta noite Amém? Graças a Deus Por favor Eu queria compartilhar Algo de Deus Para vocês Nesta noite Essa palavra Deus me deu Semana passada Eu queria trazê-los Teve um dos hinos Que a nossa irmã Érica cantou Que foi a confirmação Para mim Nesta noite E tem tudo a ver Com a mensagem Nesta noite Como é que está Jéssica? Tudo bem? Pronto Os irmãos acharam? Gênesis 45 Nós vamos ler A partir do versículo 4 Até o versículo Número 7 E disse José Aos seus irmãos Eu sou José Vive ainda meu pai? Não, eu acho que Eu li o versículo errado, né? Ô Senhor Jesus É o versículo 4, irmão Eu estava no versículo 3 Desculpa Vocês também não dizem nada? Começaram a ler junto? Gênesis 45 Versículo 4 5, 6 e 7 Vamos ler o 4 agora E disse José Aos seus irmãos Peço-vos Chegai-vos a mim E chegaram-se Então disse ele Eu sou José Vosso irmão A quem Vendeste para o Egito Agora pois Não entristeçai Vossos ânimos Nem vos pese Aos vossos olhos Por mim haver Vendido Para cá Porque para a conservação Da vida Deus me enviou Adiante de vós Porque já houve Dois anos de fome No meio da terra E ainda restam Cinco anos Em que Não haverá lavoura Nem cega Pelo que Deus Por favor Quem conhece a história De José Aqui Se não conhece Pela Bíblia Deve ter conhecido Por alguma Teletramaturgia Na TV Quando a gente Pega o texto Que nós Acabamos de ler Agora Nós temos Um José Preste atenção Por favor Nós temos Um José Resignado Nós temos Um José Resiliente Nós temos Um José Flexível Nós temos Um José Compreensivo Mas Atente para mim Por favor Mas quem Conhece A história De José Sabe Por onde E o que Ele passou Sabe As dificuldades Que ele Enfrentou Quando a gente Pega ele Esse texto Aqui E parece Que é fácil José Ele falou Para os seus Irmãos Fica tranquilo Relaxa Eu sou José Vossos irmãos Que vocês Venderam para cá Para o Egito Mas Fica tranquilo Está suave Está favorável Não fica Com a mente De vocês Pesada Não se pese O vosso semblante Eu entendo Que tudo isso Preste atenção Eu entendo Que tudo isso Serviu Para que Houvesse Livramento Do nosso povo Eu entendo Que fui Levado Adiante De vocês Para a Conservação Da vida Para que A sucessão Da nossa família Fosse mantida Em proteção Em graça Mas A gente sabe Escute isso A gente sabe Que não é fácil Depois De tudo Que José Passou Chegar Numa situação Dessa E José Só tem Essa compreensão Porque ele Porque ele já Passou Diga comigo José Só tem Essa compreensão Porque ele já Passou Pelo processo Agora Também Ele entende O porquê De toda Provação Que ele Passou Talvez Você Que quando Passou Por um processo E venceu Você Diz assim Para você Mesmo Poxa Eu agora Entendo Porque Deus Ele permitiu Isso na minha Vida Agora eu entendo Porque Deus Tirou esse Alguém Da minha Vida Agora Eu entendo Porque Deus Não deixou Com que Eu Ganhasse Aqui Porque ele Queria me Dar aqui Aquele livramento Que você Xingou Deus Porque O ônibus Passou E você Perdeu De embarcar Naquele ônibus Mas lá Na frente Houve Um acidente E Deus Te livrou Daquele momento A gente Só tem Noção De tudo Que a gente Passa Depois Que a gente Passa A gente Só tem Noção De tudo Que a gente Enfrentou De verdade Porque a gente Já passou Mas na hora Em que o processo Começa Mas na hora Em que o processo Está em andamento Eu duvido Que você Tenha Essa mesma Compreensão Eu duvido Porque aqui A história De José Meu presbítero Emerson Está resolvida A história De José Aqui Irmã Rivânia Está resolvida Aqui Ele não Sente A dor Porque Nesse Exatamente Nesse Exato Texto Ele Vê Deus Cumprir Os seus Sonhos Se você Estiver Com a sua Bíblia Aberta Por gentileza Por gentileza Ainda No livro De Gênesis Volte Algumas Páginas Vá Para o Capítulo 37 Por favor Vá Para o Capítulo 37 E o Versículo 28 Quem está Vivo Diga Amém Pronto Gênesis 37 E 28 Passando Pois Os mercadores Midianitas Tiraram E alçaram A José Da cova E venderam José Por vinte Moedas De prata Aos Ismaelitas Os quais O levaram Os quais Levaram José Para onde Igreja Para o Para o Egito Deixa eu te dizer Uma coisa Atente para mim Por gentileza José Era um jovem Crente José Era um jovem Temente A Deus José Ele era Alguém Que Respeitava O seu Pai Jacó José Era Alguém Que Não Mentia Para O seu Pai Ele Era querido De Jacó José Era alguém Que Atentava Para os Ensinamentos De Deus Para o Seu Povo E por Isso Deus Lidera Sonhos E por Isso Deus Lidera Projetos José Teve o Primeiro Sonho Qual Foi? Ele Sonhou Que Estava No Meio Da Campina Havia Um Doze Cesto O Dele Ficou De Pé E Os Doze E Os Outros Fechos Dos Irmãos Se Prostraram Diante Dele Depois José Tem O Segundo Sonho Ele Sonha Com Sol E a Lua E Onze Estrelas Se Prostrando Diante Dele Deus Estava Dizendo Para José Eu Vou Te Levar A Um Nível De Exaltação Muito Grande Diga Amém Deus Estava Dizendo José Eu Vou Te Levar Para Um Nível De Exaltação Muito Grande Mas Até Esse Nível Chegar Haverá Um Processo Nada É Fácil Nada É Fácil Tudo No Seu Começo Tem As Suas Dificuldades Perceba Uma Coisa O Primeiro Sonho De José Ele Se Dá Onde Na Terra O Segundo Sonho De José Se Dá Nos Céus Na Terra Os Fejes De Trigo Se Dobram Nos Céus É Diferente O Sol E A Lua Ele Se Dobram Ou Seja Deus Está Dizendo O Seguinte Olha José O Teu Sonho Vai Começar Aqui Embaixo Sonho Lá Para Cima Lá Para O Cima José O Teu Sonho Vai Começar De Baixo Mas Eu Vou Te Levar Para Um Lugar Tão Alto Que Ninguém Vai Poder Te Alcançar Mas Haverá Um Process Aleluia Essa Taça Ela Só Chegou Nessa Beleza Toda Mas Ela Passou Por Um Processo Para Chegar Aqui E Quando José Lhe Foi Vendido Com As Mãos Amarradas Gritava Rubem Judá Seus Irmãos Magelhos Não Faça Isso Eu Sou Irmão De Vocês Eu Tenho Sangue De Vocês Estão Me Vendendo Não Faça Isso E José Lhe Ele 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 José Ele 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 Conduzido Até O Egito E Escravos Não Eram Tratados Com Flores Não Escravos Eles Eram Tratados Da Forma Mais Absurda E Animalizado Naqueles Dias Do que Você Posse Imaginar Vender O José A Alma De José Estava Dilacerada Porque Ele Foi Traído Pelos Seus Irmãos Olha só, deixa eu te dizer uma coisa Não tem sensação pior Eu não sei vocês Mas não tem sensação pior Do que você ser traído por alguém Que ama, que você mesmo ama Não tem sensação pior Do que você conviver com o seu amigo Você abrir a sua alma para o seu amigo E esse seu amigo Lhe trair Mieira, não existe sensação pior Do que você ser traído por aquele Ou aquela que ama Não existe sensação pior De você ser traído por aquele Que você colocou a mão no fogo E quer saber de uma coisa Para com essa história de dizer Ali eu coloco a mão no fogo Nunca coloque a mão no fogo Pela vida de ninguém Porque nós somos Corruptíveis E falhos E pelo senhor, pastor Não coloque a mão no fogo Sabe por quê? Vou te dizer Que o sangue de Deus me cubra Mas num dia que possivelmente Eu cair Você será a primeira pessoa A ficar triste E vai dizer Eu coloquei a mão no fogo E eu não quero que você coloque a mão no fogo Por mim Eu quero que você ore por mim Para que Deus me dê graça José ele caminhava com a sua alma E uma outra preocupação Tomou conta do coração Ele sabia que seu velho pai Era apaixonado por ele A ideia de José A ideia de José era O que dirão para o meu pai Será que contarão a verdade para ele? E o que foi que eles fizeram? Inventaram uma mentira Pegaram a túnica de José Mataram o cordeiro Jogaram o sangue do cordeiro na túnica E disse Olha pai Jacó Mataram o teu filho José As feras do campo A devorar e levaram o seu corpo Mas deixa eu te dizer uma coisa Nessa noite Toda mentira Ela tem perna curta Toda mentira Glória a Deus Toda ocultação de segredo Ela não fica oculto Para todos sempre Ela é revelada Não há nada em oculto Que não seja revelado Glória a Deus Não há mentira Que seja esclarecida Diga glória a Deus Aleluia Não há mentira Sobre a minha vida E a tua vida Que não seja esclarecida Por Deus José ele é colocado E era Com uma mercadoria barata E Deus estava cuidando de José Vinha comigo Coloca sua mão no seu coração E diga assim Não importa O processo Que eu passar Deus vai estar comigo Ele vai cuidar de mim Glória a Deus José poderia ser comprado Por qualquer outra pessoa perversa Mas Deus coloca exatamente Um homem de integridade moral Moral e ética Pontifá Ele compra José Porque quando a gente pega o texto A gente vai perceber Que José Ele acha graça Os olhos de Pontifá E Pontifá Meio que se agrada de José E o texto vai dizer Que Deus era com José Dentro da casa De Pontifá E a casa de Pontifá Fez o que? Prosperou Mas ele ainda era o que? Escravo Ele ainda era o que? Igreja Escravo E era nas noites Que ele ia dormir Que ele Pensava com Deus O que foi que eu fiz? A terra do Egito Era uma terra estranha Irmão Zinval Para José E ele perguntava Deus O que foi que eu fiz? Glória a Deus José pensava Que ele tinha Todas as respostas Isso acontece comigo E com vocês Às vezes Em março A gente pensa Que tem todas as respostas Para tudo Mas chega um momento Nas nossas vidas Que nenhuma resposta É encontrada Para justificar O processo Que você está passando Tem alguém me entendendo Aqui nesta noite? Chega um momento Irmão Rivain Que tudo aquilo Que a gente passa Por mais que a gente Tente buscar uma resposta A gente não consegue Encontrar respostas E vem outras perguntas Em cima de perguntas E dizer Deus Por que tudo isso Na minha vida? Por que eu estou passando Por tudo isso? Por que justamente eu Fui escolhido Para passar por isso? E quando você achar Que tem todas as respostas Pode ter certeza Você vai se encontrar Dentro de um quadrado Sem resposta nenhuma Que explique tudo O que você está passando Aleluia Glória a Deus Porque geralmente E quase sempre Marcos Meu presbítero Vicente A gente não sabe Explicar o motivo Do agir de Deus Em nossas vidas Vem Isaías Por muitas coisas Que tu passou Meu filho Tu sabe explicar O testemunho Que tu deu aqui Teio do teu irmão Tu sabe explicar Aquilo ali? Não sabe explicar Porque Jéssica A gente não sabe Os motivos de Deus Glória a Deus Aleluia A gente não sabe Os motivos de Deus Porque ele decide Pegar alguém E é como a mensagem Que eu preguei De um Jó Não é qualquer um É alguém Que está zelando Pela palavra É alguém Que está vigiando Está orando É alguém Que está Olhando para Deus E dizer Deus vem logo Buscar a tua igreja Mas é justamente Esse que Deus Pega para passar O grande processo Da sua vida E a gente pergunta Deus Por que? Qual é o motivo Que o Senhor Permitiu tudo isso Na minha vida? Aleluia Glória a Deus Por que Deus? Essa é uma pergunta Que eu mais ouvi Quando eu visitei Os hospitais Parecia que era um gravador Na vozinha de cada um Eu não sei Por que Deus Permitiu isso Na minha vida Mas eu queria Eu anotei aqui Algo que eu queria dizer Para vocês O processo Dá o sentido Da vitória Na sua vida Diga comigo O processo Dá o sentido Da vitória E Deus usa o processo Para justificar A tua vitória Deus nunca Vai dar vitória Em que você Não saiba justificar Você pode Você pode não conhecer Os motivos de Deus Mas quando Deus Te der o milagre A vitória Tu vai saber justificar Eu recebi vitória Porque eu passei Porque eu passei por isso Deus fez o milagre Na minha vida Porque eu tive que perder Aqui Mas ganhei aqui Deus fez isso Na minha vida Não é porque eu sou Bonito ou bonita Mas porque eu passei Pelo processo De Deus Na minha vida Deus usa O processo Para justificar O milagre E na tua Vida José era fiel Sim Era homem de Deus Era Jovem de Deus Deus poderia Muito bem Zaias Ter pego José E já ter exaltado Ele Sem processo Sim ou não? Quem crê nisso aqui? Não era? Tu é fiel Ricardo Vem cá Eu não vou deixar Tu passar por esse processo Não Tu é melhor Do que os teus irmãos Vem cá Senta aqui na cadeira Mas quando José Chegasse aqui Ele não saberia Por que eu estar aqui Por que eu estou aqui Deus? Como foi que eu cheguei aqui? José Como tu chegasse aqui? Por que tu chegasse aqui? Eu não sei Só sei que Deus me colocou aqui Sabe por que? Tem gente que acha Que a gente cai de paraquedas Nas coisas Tem gente que acha Que a gente conquista É algo assim Tão simples Mas não sabe por trás Da dificuldade que foi Para conquistar aquilo ali Nossa Ela agora está andando De carro assim Mas ninguém sabe Que por muitos anos Essa criatura Ela andou a pé Mas dando glória Para Jesus Marcos Aleluia 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 Escute isso Deus Não Pula Oremos Deus Não Pula Casas Eu não sei se você Na sua infância Brincou com aquele joguinho Que a gente colocava De dois a três pinos E aqueles pinos Representava Nós Os indivíduos Era o pino amarelinho Um vermelho E um azul E a gente jogava Os dadozinhos Para avançar Jogaram isso? Quem jogou isso aqui? Levanta a mão Só para eu ver A irmã Ivã não jogou não Aí O que é que faz? A gente joga o dado E Deu três Um, dois, três O objetivo é chegar lá Na outra ponta E quem chegar Ganha Aí no meio da trajetória Tinha Uma casazinha Que dizia assim Pule uma casa Pule duas casas Mas no processo de Deus Que ele decide Te colocar Não tem como Pular casas Não tem como Pegar atalho Pastor e se eu quiser Pegar atalho? Pegue Mas você vai voltar Para o mesmo lugar E vai ter que Enfrentar o processo De Deus na sua vida E quanto mais Você relutar Para não enfrentar Aquilo que Deus Quer que você Enfrente Deus vai fazer Você enfrentar Justamente Esse monstro Que você Não quer Enfrentar Tome nota Deus quer que você Vence esse monstro Da sua vida O que tem te assombrado O que tem te inquietado É isso? Então Deus quer que você Enfrente Qual é o medo Que tem te travado? Deus quer que você Enfrente esse medo E você Não vai precisar Entender nada João 13 7 Diz O que eu faço Agora Tu não entendes Mas saberás Depois Então Quando Deus Tirar daqui E levar Para aqui Vai fazer Todo Sentido Onde Deus Te colocar Eu pelo menos Eu sou Um tipo desse crente Talvez você seja também Que quando está tudo bem Ou que parece Que está tudo bem Vem outra Outra luta Já reparou isso? José estava Tranquilo na casa de Potifar A mulher de Potifar Daquelas que não podia Ver homem bonito Se ela visse o permírito Emerson O permírito Vicente Dona Laiana E Dona Jéssica Se cuidasse Ela ia Ela se apaixona Por José E ela quer ter Relações sexuais Com José A todo custo José resiste Porque tem respeito A Potifar E a sua casa Aleluia Ele resiste E corre Mas a sua roupa Fica Nas mãos Da mulher E aquela Pesta de roupa De José Na mão daquela Mulher Perversa É a prova Do que ela vai dizer Para o seu esposo Teu servo A que tu desse a chave Da nossa casa Que tu me violentar Por mais que fogem Mentiras Contra você A verdade Ela está Escancarada Diga glória a Deus Aleluia Vou te explicar o porquê Iera Naqueles dias Principalmente no Egito Principalmente quem era escravo Se fosse pego Em um crime como esse Tinha a sua cabeça Decapitada Porque era crime De estupro Mas Potifar Ele não manda Decapitar José Aleluia Aleluia Porque mesmo Com a mentira Forjada A verdade Deus Já tinha colocado Aonde No coração De De Potifar Como sendo capitão A soberba Lá em cima Mesmo por ele Não ter matado José Ele joga José Aonde No cárcere E é justamente Ali que José Vai perguntar A Deus Mais uma vez Eu estou passando Por esse processo Eu pensei Que era agora Que Potifar Ia se agradar De mim Me dar a minha Liberdade E eu poderia Ver o meu pai Novamente Guarda essa palavra O que vem Sobre a tua vida Não vai vir Porque o homem Quer te abençoar O que vai vir Sobre a tua vida Não vai vir Por ordem Carnal Por ordem física O que vai vir De bênção Sobre a tua vida Vai ser Porque Deus Vai mandar Vai vir Porque Deus Vai determinar A glória a Deus E José Ele é levado Para o cárcere E a palavra De Deus Vai dizer Que o carcereiro Morre Ele entrega As chaves Do cárcere Nas mãos De quem De José Diga comigo Em todo o processo Ah não Diga mais Em todo o processo Deus me entrega Uma chave Para abrir E passar de fase Oh glória a Deus Na casa de Potifar Ele recebeu As chaves No cárcere Ele recebeu As chaves Vai fazer A tua coleção De chaves Porque a próxima Chave Aleluia Aleluia Decante O barato É a porta Do palácio Diante de faraó Aleluia Eu sei que não é fácil O processo Ele é grande Mas Deus Ele vai te ajudar Amém E tudo Fará Sentido Fique sobre os seus pés Por favor Por gentileza Feche seus olhos Feche seus olhos Coloque sua mão No seu coração Eleve seus pensamentos Ao Senhor Filho Antes da canção Aumente bastante Esse instrumental Agora Por favor Jesus Tem muitas lutas Processo Que nós estamos passando Que não tem Nenhuma explicação Nós não sabemos Os teus motivos Mas eu quero te pedir Jesus Que o Senhor Venha passar Um bálsamo Agora no coração Dessa mulher E deste homem Será que você pode Colocar uma das suas mãos No seu coração Agora No seu peito Que dor Hein Essa dor Chatinha No teu coração Essa dor Ela é emocional Mas chega Doer No teu corpo físico Se você quiser Aliás Se você puder Não tire Essa mão Agora Do seu peito Deus Ele virá Com o bálsamo Sobre a tua vida Agora E eu queria Que você Com seus olhos Fechados Não abra Pegassem as suas mãos Agora Sua mente E colocasse Diante de Deus Agora Neste momento Reconhecendo Neste momento Que Você não sabe Os motivos Que Você tem passado Por tudo isso Você desconhece De todos esses motivos Mas Deus Nesta noite Ele te dá ânimo Ele te dá força Ele te dá graça Para você passar Por todas essas etapas Da tua vida Eu vou dar Esse espaço Para vocês agora Para você Falar com o seu Deus Agora Aleluia Aleluia Fale com o seu Deus Neste momento Glória a Deus Tentei lutar Contigo E quando Enfim Eu Desisti Aleluia Me deste Tua mão Passa o bálsamo Agora Nesta alma Para neste coração Jesus Tu és Tu és O meu Senhor Vais me guiar Eu só vivo Assim como Assim como o Senhor Esteve com José Teu amor Esteja com cada um Teus filhos Nesta noite O meu Senhor Aleluia Eu oro por cada um Deus filhos Quiseste me provar Mas não sei Meu Deus Que eles hoje Recebam a cura Talvez não possa Compreender Para todas as suas lutas Não saiba Para todas as suas guerras Mas em qualquer lugar A fé não me abandona E sei que posso Renascer Se confiar em Ti Pois Tu és O meu Senhor Vais me guiar Eu só vivo Com o Teu amor Tu és O meu Senhor Tu és o nosso Deus Meu Pai Tu és o nosso Senhor Cura nesta noite Jesus O mais profundo Das feridas Dessa alma Agora Jesus Mas é por Ti Que a águia quer voar Se eu for contigo Eu consigo Pois Tu és O meu Senhor Vais me guiar Sou vivo Do Teu amor Virás comigo Aonde eu for Tu és o meu Senhor Receba agora Dentro de vocês O milagre de Deus Na vida de vocês O milagre Pela qual você precisa O milagre Pelo qual você precisa Acreditar E confiar O milagre Pelo qual você precisa entender Que Deus Ele está cuidando Da sua vida Cuidando Cuidando do seu futuro Ele está preparando Você Para te colocar Em lugares grandes Em lugares poderosos E Ele vem Sobre a tua vida Agora E você pode Estar tranquilo Nesta noite Porque o Espírito De Deus É aquele Que te fortalece Nesta noite Você que me assiste Em casa Neste momento Receba o milagre De Deus Na sua vida Aguente firme Tudo que você Não desiste Fica firme Em Deus Agora Você perdeu Oh Aleluia Aumente a canção Para mim Por favor Sonho que se esqueceu Oh Aleluia Difícil é se levantar Solte a sua voz E adore ao Senhor Jesus Agora Depois de tanto Se frustrar Aleluia Deus quer que você Acredite E não E não deixe de acreditar Nesta noite Aleluia Não tema Não tema se o mundo Te julgar Ou se uma porta Se fechar O que Deus tem Para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar Vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Para de uma mesa Com a providência Que você Há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro Vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir Tranquilo Tudo o que você passou Tudo o que você perdeu Marcas que identificaram Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Jesus está sarando agora Jesus está curando Neste momento Eita glória a Deus O diabo está perdendo Batalhas nessa noite Ele está sendo derrotado Nesta noite Curas estão acontecendo Neste lugar A humilhação vai ter Uma explicação A dor vai ter Uma explicação Perceba Pode dormir tranquilo Quando você acordar Vai ter surpresa Neste lugar Neste lugar De uma mesa Com a providência Que você Há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro Vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir Tranquilo Tranquilo Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu Se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu Se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Pode dormir tranquilo Quando você acordar Vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra ti uma mesa Com a providência Que você Há muito tempo Deus está visitando Nosso amigo lá agora Pode dormir tranquilo Esses dias Serão dias de novidades De vitória O que está apontando Asgrado Receberá a liberdade Porque o Senhor Está descendo Com providência Agora Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Visita o teu servo agora Deus falou comigo agora Meu perpétuo Emerson Diz Eu estou indo agora lá Eu estou descendo agora lá Aleluia Oh Deus grande Deus grande Quantos trouxe louvores Adoração Ale a tua alma Ale o teu peito Glorifique a Deus Diga que ele é grande Que ele é maravilhoso Filhinho de Deus Bote a canção novamente Oh Tecama Labarachorecama Rabaz Deus o culto Não pode terminar Sem que esse povo Receba A tua glória A tua presença Esse culto Não pode terminar Sem que essa pessoa Seja renovada Cheio Da tua presença Receba a força Receba a força agora Do alto da sua cabeça Até a planta dos seus pés Seja renovado agora Seja renovado agora Os irmãos lá atrás Sejam tocados por Deus agora Quem me assiste em casa Quem me assiste em casa Seja tocado por Deus agora Oh Aleluia Solte a sua voz E adore a ele Diga que ele é grande Diga que ele é maravilhoso Para uma festa Para você cantar Oh Aleluia Não tenho assim O mundo De julgar Aleluia 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 Que eu sei para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar Vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra ti uma mesa Com a providência Que você há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo Que o sol vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir Tranquilo Baixe só um pouquinho filho Olhe pra mim Alguém que estar aqui Nesta noite Pode deixar a canção tocando Alguém que estar aqui Nesta noite Deus vai fazer Por esses dias Algo grande Que você perdeu Quem crê Diga glória a Deus Deus vai fazer Um algo tão grande Que você vai ficar Posso dizer Com cara de bobo E vai fazer Algo grande Tu vai ficar Tão maravilhado Com o que Deus Vai fazer Que tu vai dizer assim Deus Só tu Pra fazer isso Na minha vida Quem crê nisso Só que diga amém Nós vamos terminar A reunião agora Olhe pra mim Quinta-feira Às três horas Da tarde A partir das duas horas Eu já estarei aqui na igreja Eu vou me trancar na igreja E vou abrir o jejum De doze horas Pelo teu projeto Vou estar com ele Aqui em cima Desse altar O jejum Vai terminar Às três horas Da manhã Escute isso Pastor Por que o senhor está dizendo? Porque eu quero que você Na sua casa Se lance na mesma fé E no mesmo propósito Talvez você não vai Jejuar doze horas Mas se você puder Jejuar uma hora Duas Jejum Ore em seu pensamento Deus eu estou aqui Meu teu servo Vai ficar lá Trancado na igreja Duas horas Quinta-feira Eu chego aqui Três horas da tarde Eu subo ao altar Pra abrir o jejum Total Sem água E sem alimento Eu vou apresentar O teu projeto A Deus O jejum termina E eu comecei Uma hora estratégica Começa quando Um portal abre E quando Outro portal Na madrugada Se abre Então Eu vou estar Em doze horas Profética Sobre a tua vida E a cada três horas Portais serão abertos E Deus vai visitar Os teus projetos E as tuas causas Amém? Feche seus olhos Levanta a mão pro céu Aumenta a canção Ó pra mim, filhinho Ó, glória a Deus Aleluia Ó, que dormi tranquilo Quando você acordar Vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra te uma mesa Com a providência Que você Há muito tempo Esperou Ó, que dormi tranquilo Que esse choro Que esse choro vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo Fez sentido Então você pode dormir Tranquilo Diga assim comigo Nesse momento Então você pode dormir Nada está fazendo Sentido Mas chegará o tempo De Deus na minha vida Que tudo Fará sentido E eu vou dar Ao meu Deus O meu culto De ação e graça E eu vou convidar O pastor Pra comer Na minha festa Diga a glória a Deus Deus Leva teus filhos Em paz Em segurança Sejam eles Abençoados A semana deles Sejam abençoadas Meu Deus Que aquele que é Empresário Que arrebentem Nas vendas Em nome do Senhor Jesus Que a porta Que está fechada Se abra Em nome do Senhor E que o milagre Venha Sobre esta vida Agora E que esta semana Senhor Seja uma semana De vitória E de milagres Em nome do Senhor Jesus Como profeta Como sacerdote Como embaixador Do trono de Deus Na terra Eu declaro a bênção Sobre os filhos Da catedral Do Espírito Santo Sobre esse povo Agora Em nome do Senhor Jesus Que a graça Do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo O amor de Deus Nosso Pai E as divinas Consolações Do Santo Espírito Seja com todo O povo de Deus Desde agora E para todos Sempre A igreja diz Amém Dá uma salva de palmas E crente